É pá, pode ser. Por acaso, por que tem sido? Isto é da via, isso não é verdade vacial. Desculpem. É ela. Opa, o que é que querem? Isto é fetivo? Com mais vinha que com o Almeida. Eu só sei que ontem os haters do Cristiano Ronaldo estavam-se a espumar quando o Gonçalo Ramos marcou os golos. Oh, claro. O Gabriel é que eles vão marcar um atrico. Eles estão-se a cagar, até podia ser o... Até podia ser o Rui e o Patrícia a marcar os golos. Eles querem a dizer mal do Ronaldo. Mas do Messi depois dá uma fofa. P.J. por favor, para desmagar-te. Obrigado. Dois segundos. Podem falar. Ok, e isto foi o Crystal? Não, não foi não. Eu percebo porque é que pensas que fui eu. Eu acho que há um Orlock aqui. Porque ele morreu mesmo em cima de mim. Literalmente e não fui eu. Ok. Almeida, estás onde? Pode me tirar para fora, tudo bem. Mano, eu? Eu estou no O2 agora. Dei vento para baixo. Pobre. Mas eu vi o que vim a passar e percebo. Pois, pois. É que deste vento para baixo. Pois. E que deu vento para baixo? O Almeida deu vento para dentro da O2. Onde é que está o corpo? Não, está no telescópio. Ah! Ah, é. Não vira-me. Ok. Ok. Estou agora mesmo no O2. É assim. Também é o morte. E acho que não faz falta. Podemos dar skip. Isto é aquilo lá de cima, mano. Olha, eu... Eu só sei que o Xabrega estava em Chichoriço lá na Dropship. Porque é que isso caiu. O que é que isso caiu? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O Gui, o Gui, o Gui, o Gui. Ah, o Gui, o Gui, o Gui. O Gui viu-me, antes do... Parece que faltam dois minutos. Eu por acaso estava a entrar agora no laboratorio mas não... Mas não... Eu não fiz esse aquilo, eu o Gui vi uma hora a subir. O Gui normal, ok. O Gui normal sim, o Gui normal. O Gui normal? Já que eu não sou normal. Eu não sou normal. Não, tu és o Gui man, tu és o Gui homem. O Gui é o Gui miúdo. Não, não, o outro é o Gui woman. É o Gui Kiv. É o Kid Gui, que é tipo a versão do Boo. Ok, mude o outro não para aqui, o Gui Kiv. Ele não gostou. Quer dizer, estamos aqui a dar niques fixe. O Fer tem a focar para o Gui. Olha, eu já votei no Xebrex. Eu comecei a andar no final do jogo. Estava com isso. No final. Eu não posso perder o seu tempo. É verdade. Só para avisar que há um Meier. Pj, por favor, para de me esmagar. Eu estou literalmente a ver. A seninha do Discord a aparecer quando estás aí. Foda-se não dá para... O Gui matou a minha frente. O Gui matou a minha frente. Foi o Gui, foi o Gui. Foi o Gui, foi o Gui. Foi o Gui Kid. O Gui Kid, o Gui Kid. Então cá para mim também foi o Gui Kid na roda anterior. Porque ele estava perto da vento quando eu deixei. Espera aí, mas é o Gui Kid ou o Gui Kid? É o Gui. É o Gui. Opa, Gui Kid, Gui Kid. Não sei ainda. Não sei ainda. Não sei. Ele estava a fazer a taça da antena por baixo do laboratório, há bocado. E eu dei a volta para entrar no laboratório e de repente o gajo morreu. Ele pode ter dado vento para dentro para as casas de banho e ter ido matar. Olha, eu estava... Não, não é, não é. Olha, eu estava a sair da boiler room, tinha acabado a taça. Eu não sei. E simplesmente vi o corpo a cair. E vi o Gui. Então, mas pode ser o Arlork. O Arlork, ou como é que eu não me disse? Isto era o Gui que ia matar hoje. Viste o Gui a matar, Rita. Não. Vi o Gui a matar. Não faço porque eu acho que isto vamos ganhar. Não. E o King caiu outra vez. E assim, olha, eu até posso... Eu não sei se o Verge viu na primeira ronda. Mas ele sabe que eu não sou para a sequeta. Mas se ele não lhe diz nada, imagina se é Jester. Não está a defender. Não viste? Eu já. Eu já o que? Já tem aí. Eu só posso por ele e morro. A tua colega é teu role? Pode ser Jester ou Arlork mesmo. E a colega é teu role? Arlork não existe. Detective. Arlork. Detective? Sim. O que é que tu lias fazer ali então? Eu li-se como é a das vozes. Ele foi ver as pegadas. Não. Ali não é o O2. Ali é em baixo o O2. Não é. Vocês já deveis dar o tozes nele por isso. Pois. Também é verdade. Acaso eu não votei nele. Também não votei nele. Não vi ele a matar nem vi nada. Eu votei no Azor. Ele é suspeito. Verdade. É pá. Neste momento está a dar quase as mãos ao Ki. Só que ele fugiu. Mas ao Ki-Man? A pessoa que me fez aquilo... Sim sim ao Ki-Man. Eu sei quem é que tu és. Horrível. Quem é feia? Não posso dizer. Oh. GG! What the fuck? What the fuck? Espera lá... Era só... Era só... O King. O King era. O King era. O King era. Mas não consigo. Não consigo. Nem sequer ouvir. O que é isso? O que é isso? Era o PJ. Não, não. É Jekyll que eu queria dizer. Que jogo de merda. Oh Verge. Eu tinha dito aquilo. Porque eu cometi uma câmera mesmo à tua beira. O que é que falta? Mas só dá para ver na ronda a seguir. Oh Rich. Ah ok. Eu e os xabregas não saímos ao pé de um outro desde o início do jogo. Yeah, yeah. Eu reparei nisso. Nós éramos lovers. Se fosse eu não consegui comer nenhum corpo. Jesus Christ. Ah. E eu não consegui ser vendado a mandar. Olha, quem é que falta aqui? É o King. É o King. O King foi mesmo abaixo. Mas isto tem um... Coisa, um... Era o King de supostamento. O outro. Ele caiu-me. Precisamos mais um para a bongas. Ah, o King caiu mesmo. Ele não está cá. Deve ter ido em baixo. Deve ter ido de abaixo. Deve ter ido de abaixo. Mesmo. Olha abaixo ficou sem eletricidade. Olha, acho que estão faltando... Pá, não temos ninguém a jogar. Eu só, se quiseres pôr... 14 só. Pois vai, pode aparecer... Pode ser que o King entre aí. Entra outra vez. Entra outra vez, é. Pode ser que saia o Dep a ti desta vez. É verdade. Engano era um nem antes, papo. É, é. Foi aluno na escola. Afinal foi mesmo aluno de Agostinho, o gajo. Onde eu sou Dep a ti. Olha também eu. Bom, são todos Dep a ti. Sim, e eu também sou. WTF? Está bugado do jogo? Partiu? Mano, o guia é Vulture E da que é os aça do caralho, poe... Mano, o gajo é Vulture puttse. Eu ganho a cara se ele é volta. Aqui foi um bocadinho... Um bocadinho estranho. Ah, olha e o desert foi comido. O desert foi comido e o desert morreu há 23 segundos. Há 23. Porra, já foi à bué. Espera aí, oh... oh Fire. Ah, diz-me. Não viste nada? Não é que eu vi o quê? O que aconteceu? Foi toda a minha frente, o Fire. Eu também vi o Fire. Passaste por uma pessoa que morreu, que é o Mardo. Tipo, o Mardo acaba de entrar dentro da storage, e agora tu saís da storage. Nunca saí da storage. Tu saíste agora da storage, Fire. Não saíste da storage? Fire, tu acabaste de passar por mim... Mas espera aí, mas a cena é... Eu vi quem ia ouvir matar, mas não sei se isto era legal ou não. Porque foi o Morte que também entrou lá dentro da storage. Eu vi, imagina... O Mardo passa pelo Morte e aparece o corpo do Mardo a morrer. E o Fire passa por... Eu entrei na elétrica, porque estava lá o Chi e o Dazer também o vi... Eu estava na porta. O Gui estava nas câmeras. Depois desci até ao office e acabei a minha vanda lá. Pronto. Agora a cena é... O Dazer não estava na elétrica. A cena é... O Morte, onde é que tu estavas? Deixa-me ver no mapa. Armazém. Foda-se. Estás na storage. Exatamente. Então foste o que mataste. Porque é o que eu disse. Tipo, eu vi o Mardo a sair, tu a passar e ele morre. Eu podia me dizer o Mardo, então estava a fazer a minha taça, que normal. Se fosse... Quer dizer, agora estão dois cegos. É o Fire que passa em cima do corpo. O Chi já comprimou que o Fire passou. Agora o Morte também, que eu digo que devia matar, também não sabe. Olha que eu passei. Ou o Morte e o Fire que eram o corpo. Também vais dizer... Também vais dizer que não viste o Mardo a passar por ti. Há alguma vento na storage? Há. Olha. Há uma vento sim, mas isso não importa. Porque a cena foi... Aquilo foi fora da storage. Aquilo foi, tipo, à porta, mas... A porta e o... E o... E o nodo que tem lá, do labirinto. Fire não é vulture. É o Gui, é o Gui. Foi o Gui com uma tola. A vir de lá, o Mardo a entrar e o Morte a... Ou seja, já estão já ao contrário. É o Gui e o Gui aquele vulture, meu. O Fire a sair e o Morte a entrar. É o Moculo a... Eu nunca entrei na storage. Tipo... Se fosse eu, vocês os dois tinham-me visto. Porque vocês os dois estavam lá. Exato. Eu estava a tentar a taça. Estava a tentar a taça. Estava a tentar a taça. Não, o Gui matou. O Gui morreu fora de lá de dentro. Correu e figou nas câmeras. Como se não fosse nada. Só que ele não percebeu que fui eu que matei. Porque fui eu que dei o Warlock ao gajo. Era o Morte. Não, era o Morte. Eu não matei o Gui. Eu dei-lhe o Warlock. Eu dei o Warlock ao Gui e o gajo matou. Então já não posso dar mais vezes o Warlock ao Gui. Porque se der, ele come logo a seguir o corpo. Percebem? É perseguição a Morte. É, isto é perseguição completamente. Eu trato disso, Paulo. Maldo é só para dizer que o Xabregas passou uma maldição e eu fui abaixo. Faz mal, voltas no próximo vídeo. Voltas no próximo, exato. No próximo vídeo, eu acho que eu me desço o Xabregas. Termino de não me ter apanhado a minha, nós. Não consegui dar a Curse. Ok. Olha, rip. Mas a minha neta está toda fudida na mesa, mano. Foda-se. O corpo estava... Ou seja... O cara se tens que dar na alguém e depois essa pessoa a mata. Sim, sim, sim. Ok, ok. Nesse caso, eu posso elevar o PJ, o Verge e o Morty porque a porta fechou-se da admin. Estávamos todos já lá. Ah, então não me viste a minha, é isso? Eu não estava lá. E... Não vi, não vi. Por acaso não vi porque as luzes foram a down. Eu só vi aqueles... Eu estava a fazer download. Eu vi-vos antes de começar a fazer download. Não, mas eu estava fora. Eu estava fora. Eu estava fora. A porta fechou-se quando eu passei. E pronto, não vi porque as luzes foram down e eu só vi... Quem estava lá dentro, então? Era o PJ, o Verge e o Morty. E eu estou agora a chegar à elétrica. Estou mesmo quase a chegar à porta da elétrica. Estou no meio, caminho. Ao pé da antena. Daegui. Ok, onde é que andou o Fire, então? O Fire estava comigo no laboratório. Eu estava a fazer a task entre as weapons e a admin. Mas, espera aí. Oh, Rita. Diz. Porquê que disseste na outra pergunta que não podes ser tu? Eu nunca disse que não podia ser eu. Dizeste, desta ronda tu ia levar, não? Não, eu nunca disse isso. Dizeste, eu explico. Não, porque ninguém me pôs o meu nome em questão sequer. Eu achei estranho a cena da Rita estar a confirmar o nome porque eu não vi a Rita ali. Eu só vi o Fire, o Mardo e o Morty. Eu confirmei porque eu fui para o lado direito quando deram o reator. Porque já estava a ir muita gente para a esquerda. E então, quando eu desci, vi o Dazer em cima da Storage. E vi o Dazer a sair da elétrica, sim. E se reparei. Mas, oh, 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 oh. Pode ir de 20kg ou não? Não, porque aquilo foi fora. Tipo, aquilo aconteceu. Entra a entrada da Storage e o nó do labirinto. Ou seja, ali não há vento. A vento é dentro da Storage. E o que eu vi foi o Fire a sair, o Mardo a entrar e tu a saís. E na altura em que o Mardo está a passar por ti, o Mardo morre. E a cena é essa. Tipo, como é que nem tu nem o Fire vem o Mardo a morrer? Porque eu fiquei naquela. Ou foi o Fire que matou e deu o lag e ele morreu na tua altura. Ou foste tu a matar-te. Por isso eu vou ficar na mesma a apostar em ti. Porque o corpo morreu na altura em que tu passaste. Agora, neste daquilo, neste daquilo de agora, tu não foste. Porque eu sei que estavas na lava. A Rita está a dizer que morreu a sair da elétrica. Eu não saí da elétrica, Rita. Quando é que isso foi? Isto sim. Quando? Na primeira ronda. Sim, sim. Ah, na primeira ronda. Sim, sim. Eu não saí. Estava à porta da elétrica. Sim, estava fechada. Estava fechada, exato. A Rita está com visão a mãe. Não, nunca. limpa os xadregas limpa os xadregas limpa os xadregas foda-se pedido tem morto o que? o que? não não posso ter sido eu eu acabei de sair ao pé de vocês eu acabei de chegar ao O2 e posso confirmar a posição de 2 pessoas uma que era o Guiman que estava na parte de baixo do O2 onde tens os lemes e o xadrega estava a fazer os fios do corredor por isso é impossível eu estar nas câmeras se eu estou a ver as duas está um O2PJ exatamente neste momento eu acabei de sair de lá neste momento ouve-me eu ouvi-te a ti e eles tinham entrar ao caso de um autogênior então foi subir e entrar nas câmeras e sair pronto então isso aí tu tem que ser um Morty não isso aí foi alguém que tirou ou seja é Morphling se eu cortar as câmeras tu subiste o O2PJ eu nunca tive acima de ti o Azor não tipo a única pessoa que esteve junto de mim foste tu o Xabregas eu nunca tive acima de ti o Xabregas ou o Azor eu por acaso vi um momento eu por acaso vi um momento em que o Xabregas se estamos a falar desse momento eu vi eu estava lá eu passei por aí e o Xabregas não estava acima de ti ele passou só ele não ficou em cima de ti mas ele não precisa ficar colado em mim ele pode dar tipo a 2 fases que aquilo dá para tirar mas aquilo é só dar-se um clique não é preciso ficar em cima de ti aquilo pode chegar em andamento ou seja foi-te às luzes ou não? não não foi às luzes neste momento eu estou entre o O2 e a como é que se chama aquilo e a Boiler que eu tinha o Gui lá em baixo nos lemos eu não consigo confirmar isso e lá está e se eu confirmei que o Xabregas estava nos fios que vai dar à elétrica basicamente eu não vou votar no Xabregas que acho que isso é um bocado fácil eu vou votar no Xabregas por causa de um momento já em específico porque eu vi isso acontecer ao Azor e não me parece que lá está mas a ronda toda foi o único que esteve comigo não teve mais ninguém que evoca eu nem passei por cima de ti eu também acho que ele não passou por cima de ti porque eu vi isso não vale a pena é tipo é um bocado no brain isso a partir de hoje durante um mês e meio não comes mais batatas fritas obrigado Cunha não claro que ele é site claro que ele é site e eu tenho que mandar a Rita embora que é uma tracker este vai ficar sem 2 euros e sim pronto por isso olha se tu a última pessoa que viste com ti fui eu está feito és tu Xabregas na ronda anterior na ronda anterior na ronda anterior foste o único que esteve comigo por isso é lá que eu estou a dizer na ronda anterior foste o único que esteve comigo na storage entretanto a única parte que podes identificar do sample foi quando a gente saiu espera tu estavas supostamente a fazer o download da storage e foste para cima e quando eu estava a entrar nas comms as comms fechando foi bem Dino quebrão de merda e como eu estava a entrar nas comms as comms fechando foi bem Dino e como eu estava a entrar nas comms as comms fechando foi bem Dino quebrão de merda bloqueei-lhe agora como é que eu desbloqueei o Dino é que dei-lhe bloco as donations isto foi grave não estava à espera que fosse opa jesus christ fui-lhe bloquear as donations e tudo valha-me deus puto acerto mas eu então não falamos dos outros eu, tu e o Chi já está já lhe deu eu fui fazer com o Morty o lado esquerdo espera aí onde é que está o PJ está onde? os abragas estavam comigo é verdade posso falar ou nem por isso? eu não mato o corpo estou com o Morty eu só digo a última pessoa que vi com o Chi que é verdade foi o Azor e vou de vela porque disse isto o Azor matou PJ não é para deixar o PJ dizer onde está está na eletrica pronto ok eletrica eletrica pronto eu neste momento estou eu e a Rita e o Verge e estamos na storage eu estou no laboratório neste momento e eu estou com o Morty eu estou com o Morty lá está pronto e a cena é eu já disse qual é a minha role eu já não ganhei este jogo a não ser que vocês queiram votar na Rita mas é estúpido por isso te faz bem pá que anda a Moraes mano eu não estava a esperar que fosse ele a mandar aquela dora e chamar eu já peguei no Xabregas acho que acrediteis iluminamente podia ser um gajo a dizer isto na ronda anterior e com ele não disse que matasse caralho imagina na ronda anterior é impossível alguém me ter tirado a sample sem ser o Xabregas oh 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 Morty nesta kill pode não ter sido Xabregas nesta nesta kill pode não ter sido Xabregas mas na anterior foi o Xabregas é o que eu estou a dizer pois não sei não oh 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 Diz-me, na ronda que eu disse que tu estavas lá, tu estavas lá ou não estavas, foda-se, é que eu acabei de, eu disse onde é que estava o Ki, disse onde é que estava o Xabregas, na ronda anterior disse qual era a cena da Rita, foda-se, como é que eu ia adivinhar, o que é que é a Rita. Estava o Ergi, estava o Ergi, tem que ser o Ergi. O Vergi não pode ter feito aquilo, porque o Vergi estava muito horrível. Olha, oh Guima, tu literalmente viste-me a fazer o reto. Malta, eu sei que foi o Azor que me matou, não foi o Xabregas, como é lógico que não foi o Xabregas. Eu tive agora o tempo todo com o Azor, agora. Ah, o Ergi vai de corner agora. Ele teve, ele teve comigo. Olha, estão só dando a faltas um ao outro, ninguém percebe que esteve aquele sidekick. Pronto, o Gui emérito, que eu tenho o Silver, então o Ergi, o quê? Mano, eu sou... Mas o Vergi não pode ter feito aquilo, agora. Não, mas eu sou o Leier, não... Repara, mas pera, pera, agora o Vergi foi quem fez, o reator do lado direito, que estava eu e o Guiman a chegar... Eu passei para vocês os dois, o Guiman e PJs. É isso, exatamente. Su, ou seja, a Sené. Não, mas pera aí, porque é que o PJ tem shield? Ele pode ser muito bem um impostor a um Jack. Não, é que ele reportou dois corpos. É que ele reportou dois corpos. É o segundo corpo que ele reporta. Ele já reportou ainda o anterior. Não, não, é botão, é botão, isto é botão, isto é botão. Sim, mas reportaste os dois anterior. Sim, mas reportaste os dois anterior. Reportaste o outro corpo. Reportaste o outro corpo anterior. É assim, ele fala quando tem morrido. É assim. Eu tenho visto as vitals, se eu posso... Eu sou eca. Eu tenho visto as vitals, tenho visto as câmeras, eu tenho visto... Eu tenho visto quando as pessoas têm morrido. É por isso que eu tenho dito quantos segundos tem aquilo. Sim, ele tem dito. Eu tenho visto as coisas do Ergi, pá. Alguma coisa do Ergi, o meu corpo... O meu corpo, o meu corpo que eu comportai nas câmeras, o tchid... Não fui eu, pá. Olha, não sei nem que só... Olha, não sei nem que só pode haver aqui um impostor qualquer, ou um... Aqui... Eu tenho que ter um problema. Eu há... Mas pode. Não pode, porque o Shabreggas foi agora mandado embora. Na roda anterior. O Shabreggas era 100% o... Era 100% o Camillion. O Camillion não, o Morphling. Eu acho que... Queres a minha opinião? Eu acho que isto é o Azor e a Vita. É que dá perfeita muito com isso. É porque o Azor nem pode ter que a manhã... Só de... O PJ agora vai levar o meu bote. Oh, mano... Tipo... O PJ não foi neste daquilo. O PJ não foi neste daquilo que eu tive com ele agora. Eu não posso ter. Eu não posso ter. Eu não posso ter. Não vou kill agora. Oh, meu Deus. Tipo, olha... Não, já ganhámos. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso é isso. O que é isso? Vocês são ridículos, pá caralho. Vocês são capazes ridículos. Como é que vocês... Mano, como é que vocês me mandam? A mim e ao Xabreggas, embora que somos impostores. Não, eu matei o Tachi. E o gajo que está a sasso... O gajo que está a sasso... O gajo que está a sasso... Não interessa mesmo que tenhas humor de puta. Então, quer dizer... Eu estou a defender os Xabreggas na ronda anterior. Estes gajos votam os Xabreggas em vez de no Azor. E agora? E agora? Não chegou à conclusão que o Azor e o Ergic se estão a defender mutuamente. São... São o Jekyll e o Sidekick, bro. Só foi agora, não é? É agora. Na altura. Não sei cheio da moscas, pá. Espera aí. Espera aí. Não era o Jekyll na altura. Não era o Jekyll na altura na segunda ronda. Não é. Por amor de Deus. Não tem nada a ver. Então o Azor sabe o meu rolo? Achas que eu não vou confiar nele? Eu não confiavo. Sabe o teu rolo. Mas o problema é que o Azor está metido em três apólicos. Porque ele era prosecutor da Rita e sabia o ronda anterior. Eu era prosecutor da Rita. Se não não sabia... O Azor já está metido ali em sarilhos. Há boeda rodas. Já desde que um Xabreggas me deu morse. Imagina. Eu mandava... Imagina. Eu montava um bocado a voz. Vocês tipo... O problema é que o Azor tem essa estratégia. Ele grita por cima dos outros. E toda a gente a mostra as orelhas. E ninguém grita em volta. Quando eu estou em play. Eu grito com ele. E vocês aí já ninguém diz nada. Essa é a diferença. Lenda. A minha rola é linda. Ai luzinhas. Mas espera aí. Eu tenho uma dúvida. Quem matou aquela... Nas câmeras? Não fui eu. Eu estava a ver o Guiman no Ballers. Por isso é que eu dou o Zers. Tem que ser o... Mas quem matou o Chi foi o Azor. Exatamente. Foi. Não fui nada. Ah quem matou o Chi foi... Não. Quem matou o Chi foi eu. Mas quem fez aquilo nas câmeras não fui eu. Foi o Xabreggas. É pá não mano. Porque nessa altura ainda era... Porque eu te recortaram pá. Não mano. Porque eu te recorto mano. Que era isto? Olha o Almeida não foi. Mano estás a tirar o ar do balão? De foda-se. O PJ estragou literalmente. Oh mano. Exato. A cena. Mano. Eu tenho um corpo aqui. O Instinto tem que esperar. É a. É a. É a. Mano. Eu vi. As pessoas vão fazer WQ. Mas uma foi o passe-foras. E outra não se falam. E estava a camuflagem. Não era aquela cena da camuflagem? Pois. Mas é onde PJ? Ah. Estava no... Eu estava a entrar agora para o laboratório. Sou eu Almeida. Sou oito. E eu também estou lá. Eu sei que estavam lá três pessoas no laboratório. Até para lá. Quem é que estava mesmo agora a fazer... Quem é que foi agora acima do laboratório a fazer a missão do... Fui eu. Fui eu. Eu fui baixar a cena da temperatura para menos 34. Espera aí. Tu eras tu. Almeida sim. Almeida que foi baixar a temperatura era que eu fiz. E depois tenho um scan à direita. Pronto. Podemos dar skip. Bora mal. Isto aqui não vais chegar a lado nenhum. Isto é daquelas partes. Exato. Vocês já estão a perguntar. Isto de kills na primeira ronda. Isto de kills na primeira ronda era um... Valter. Ficou tão bom tempo com a sua gola. Não sei. Ele é lighter. Ele é lighter. Olha. Vou vir este double kills. Tem que ser para a Evasor e Fire. Ou a Desert G. Olha. É fácil. É fácil. Por acaso eles são impecáveis nas cenas dos códigos bro. Isto ganha ao mesmo tempo que tudo aos corpos. Diz onde nós os curamos. Dizemos na primeira ronda era uma luz-tada. Quando a década estava previsto nas cenas das pedigas. É fácil. É fácil. Tem que ser uma problema de AWESORN or reварdão. É fácil. É. 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 Não é das oito malta Hoje é das vinte e uma que eu tenho treino Olha, posso fazer uma coisa? Diz Houve uma kill mesmo agora quando reportaram o corpo A única coisa que tenho a dizer Já agora, fui eu que morri Eu não vou dizer nada, ok? Ah, ok, ok Ok, pronto E dizer isto porque o PJ já está pelo menos há cinco segundos Porque eu dei find, mais ou menos E tipo, e a seta está para me apontar para a zona onde reportei Ele está em frente às flores Mas a Rita no meu está vivo Olha, mas eu já consigo ver roles e tudo Eu vou experimentar a votar nela porque acontece Não, não, pá Olha, pode deixar a ser gestor e acabas o jogo Não, não, não Sou a Arsian e se podem botar Não digas isso A Rita para mim parece-me morta, não sei porquê Não digas de tu, Ludo, Rita Eu sou o Arsian Onde é que estava o King, desculpa? Ah, em frente à storage Ah, eu posso elevar o... Afrente da storage, então eu posso elevar o Geeman Que tinha agora saído de perto do O2 E estava eu e o Mard no O2 a fazer o objetivo Eu vou confirmar-me a posição do Fire Que o Fire estava nas comms Eu posso confirmar o Azor e o Mard estava no... Eu quando saí das comms estava lá o Deezer Ah, eu estou aqui na escola Eu estava a saber na Garrita Não vou dizer que eu ia que sou Arsian Eu saio naquela hora Isso é o teu problema Espera aí, espera aí, espera aí Malta, 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 malta Como é que tu sabias que eu estava... Fire, como é que tu sabias que eu estava na escola? Eu acabei de sair de lá e tu estavas lá Então não podias ver que as luzes estavam em baixo Eu não te vi Sabes que eu estava mesmo em cima de ti, não é? Não estavas não Não estavas não Não estavas não Não estavas não Eu garanto que tu não estavas em cima de mim Eu garanto que eu estava em cima de ti Não, tu tens mais visão do que normal Eu garanto que estava em cima de ti E eu garanto que tu tens mais visão do que eu Porque as únicas pessoas que estavam a pé de mim Foi o Azor e o Mard do O2 Eu literalmente... As luzes foram baixo As luzes foram baixo Eu saí da porta e estavas literalmente em cima de mim Não estava não Não estava não Malta, confia em mim Confia em mim no que eu estou a dizer As luzes foram abaixo Eu não vi lá Mas comes até o King me disse que eu estava lá Mas eu isso não sei onde tu estás agora Tu estás-me a dizer que me vês e eu tenho Literalmente a visão só para mim Como é que tu me vês a mim Eu não estou a dizer em cima de ti Olha, peraí, já sabemos onde está o corpo da Rita Está aqui Está no meeting room, exato Morty, agora vais falar, tens 15 segundos Pronto, estava na descontaminação Provavelmente Provavelmente Morty, Morty, foi eu que dei o report Aguenta, está bem? Aguenta, por favor Mas peraí Mas peraí, Morty, está a dizer que ela estava contaminada? Vai Eu vou votar Eu vou votar Vou votar no Fire Eu também Eu já disse Eu estava lá, para-me ser estúpido O Fire, o Fire literalmente diz que está em cima do meu neco Eu estava lá, eu estava lá, eu confirmo que estava nas comms É, eu acredito no que o Dexel está a fazer Estava ao sentido Mas eu confirmo, eu confirmo que o Fire estava nas comms agora de hoje Sim, eu não sei das comms Isso não sei Mas olha, eu... A mim ninguém me pergunta nada, já viram O Fire até pode estar dentro das comms a fazer o que quiser Então onde é que tu está? Eu estou cá fora, tu dizes que me vês e que passaste em cima de mim Foda-se E tu estás a dizer que estás dentro das comms Eu também disse que estava aí na porta das comms Eu também disse que estava aí na porta das comms Eu sei... Eu não sei... Todos... Ok, o Quinto está morto, é tudo o que eu sei. Ah, no laboratório. Eu vi um flash branco, entrei no laboratório e ele está lá. Explorou o corpo dele. Aqui, mas viste onde? Eu? Sim. Vim por meio da storage e vim por entrar agora contigo. Eu só tenho de chegar ao final deste jogo, sem dizer nada. Entra dentro da storage do office. Mas está onde mesmo? E este é o laboratório? A minha estratégia é que está a calar. Epá, eu neste aqui acho que consigo levar o Deiser Uchi. Porque eu estava a vê-los na câmera. Epá, eu estive sozinho esta ronda toda, não estive com ninguém. Eu tenho-lhe já a dizer que eu não me sinto confortável neste lobby. Não, então podes. Ainda há muita gente potencial, assassina viva, isto assim não dá. Podemos começar a dizer rolos. É assim, olha, não precisas ter medo de morte e que ele é assim... Querem saber qual é o meu rolo? Querem saber qual é o meu rolo? Obrigado. Eu sou engenheiro. Olha, eu cá confirmo que o Deiser consegue entrar em eventos. Isto é primeiro. Eu sou engenheiro. Mas, oh Deiser, o teu curso de engenharia é como o do Sócrates? É mesmo como o do Sócrates. É daqueles que a luz não dá para mais, ok? É daqueles que a luz não dá para mais. Portanto, vejam lá isso. Oh Bardo, não te sentes confortável com quem? Com o Fire. Com o Fire. Com o Fire. Mano, eu já te disse sim que eu ouviu-se que ele estava aqui na verdade. Eu tenho uma pergunta importante. Eu trato... Há... Há Evil Gesser? Ou não pode haver a Evil Gesser? Pode haver ambos. Pode haver ambos. Não há um. Não há um. Não há um. Não há um. Só pode haver um? Não. Eu acho que não. Sinceramente. Eu acho que pode haver os dois. Pode haver. Pode haver. Pronto. Mas o Morty, de qualquer forma, ele ainda agora saiu comigo da Spaceman. É impossível ele ter feito aquilo. Por isso eu confio n'ê-lo. Olha, eu acho que o Giman... Eu gostava de saber... Era... O Giman não parece que seja porque eu fiz a água dentro do... Mas eu não vi o Giman a ser da Elétrica. Pronto. Mas eu... Tipo, eu fiz a água lá em cima do... Na Admin. No começo da Ronda. E aquilo tinha as janelas. E dá para vê-lo lá para o lado da Storage. E eu cheguei a vê-lo para lá. Antes de ir para a Spaceman. Agora... O que aconteceu? Eu não estava perto do corpo. Não sei. Ok. O Azor, tu estavas na Spaceman antes? E já estavas na Spaceman quando o Morty saiu? Eu... Imagina. Eu... Mal... Encontrei o Morty no Zig-Zag. Basicamente. No Corredor. No Zig-Zag? Ou seja... Mas eu neste momento... Já estavas na Spaceman. A porta da... A porta da... Mas neste momento... Tipo... Eu já tinha feito a tasse... Do por as pecinhas. Se o Azor estava na... Se o Azor estava na... Se o Azor estava na Spaceman. Também não pode ter sido ele. Vamos só esconder. Foda-se. É o único sítio. Ninguém volta aqui. Só tenho que ficar aqui escondido. Estão a ver? Mano... Se vier aqui alguém me matar... Eu juro-vos que essa pessoa vai de banho. Pá... Não estou a gozar. Se vier aqui alguém me matar... É porque... Essa pessoa vai de banho. Garantidamente. Sim... Mas eu acho que ele não me vê. Mesmo assim ele não me vê. Se eu posso ficar... A saída... Da... Da Dropship. Não. Vou ficar mesmo na Dropship. Ok. Graças. Há... Há um corpo... Há um corpo... Na... Na... Da... Da... Da elétrica. Foda-se como que eu se falou. Espera... Isto era uma Lover. Isto era uma Lover. Há... É possível sim. É pá... Fogo. Acho que não... Cadê? Não sei. Já mandou alguém embora? Não. Acho que não. Acho que não. Melhor, eu vou fazer a ultima task. Tenho para fazer. Ok. Ninguém pergunta nada. É pá... Eu vou votar no Fire. Que era aquele que nós estávamos... Eu continuo a achar que é o Giman. Pera. Vamos votar Fire. O Giman não pode ter... O Giman não pode ter feito aquilo. Não dá um bocado. É pá... Eu voltei em ti... Eu tenho que andar à procura do... Do Giman há imenso tempo. Que eu sou xerife. Uhum. Ah... 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 Começas a ronda. Começas a ronda sempre em cima dele. E andas à procura dele. E andas à procura dele. Eu fardei? Não faças isso? É pá... Não sei. Mas é pá... Não sei. Acho que é... É pá... Ele não é xerife. Ele não é xerife, por favor. Vai estar a morrer. Sim. Eu acho que ele não é xerife. Não é... Ele não é xerife. Ele não é xerife. Não, não, não. Porque ele começa a ronda em cima. Só no sexo se não quer. É pá, ué? É de lá que eu poderia jogar. Tchau, Fire. Fica bom. Dá-me um abraço. Que seja forte. E aí? Isso aqui. Tchau, meu irmão. Eu vi-te em cima do corpo, a dançar em cima do corpo. O quê, mano? Sim. Eu estou a acabar a última taça que tenho para fazer na Bella Room. Estou a fazer os lemos. Estou a morf. Peraí, peraí, peraí. Onde é que estavas o Erji? Eu posso arriscar um Erji como Morphling, atenção. Peraí, não, não faço disso. Onde é que estavas, Erji? No laboratório. A acabar o scan, porque deram o report outra vez e eu não consegui acabar. Fiquei em meio do scan. Pá, rolos. É o mais certo. A cena é que eu não vi o Chi, só vi o Morty em cima do corpo. Eu vi o Chi, mas antes disso ainda sai em cima do corpo. Pá, eu cruzei-me. Ok, tu és Lessgancer, certo, Morty? Tu és o quê, o Azor? Pá, infelizmente vou ganhar isto. Quer dizer, posso ganhar ou não? Eu era Lawyer do Gui, do Guiman, por isso é que eu estava a defender-o. Pronto, eu sou o Sheriff. Este gajo é um ganda xaxar. Não é, não é, não é. Eu sou o Sheriff. Não era. Eu sabia que o Fire não era Sheriff. O Azor não era Lawyer nenhum. Eu é que era Lawyer do Fire porque o Fire era Camuflager. Agora pode votá-lo para fora. Já votei no Verge. Podes votar no Azor. Morty, vota no Verge. O Fire era Camuflager. Oh, repara. Não adianta, não adianta. Não adianta, não faças isso. No Verge. Ok. Porque está ganho. Então agora, se não ganharmos é o Chi. Espera aí. Não. Espera aí. Se eu e o Morty votámos no Verge, o... GG. Ah, foda-se, pá! Mano, eu vi logo que ele era Jester. Eu vi logo que ele era Jester. Oh, claro que viste. Tinhas visto ao mais, mas não ias dizer nada, não é? Como é lógico. Bom, eu era no texto do mundo hoje agora. O Azor, foda-se. Mas era suposto a fazer isso. É suposto a defendê-lo. Foda-se. Agora eu não estava a contar que ele tivesse morrido. Ah, eu tinha bom azar do caralho. Ah, mas eu sabia lá que eles iam votar os dois. Só que ele é impostor. É. É sério. Ah, ok. Imagina, eu vi o Gui, mano. Mano, eu acho que graça é como as pessoas me apanham em cima do corpo e não... Mano, este jogo todo... Este jogo todo parado na dropship. O jogo todo. Nunca ninguém, mano, perguntaram a toda a gente as posições, toda a gente. A mim ninguém me pergunta nada. Puto, chego ao final do jogo, apanham-me em cima do corpo e mesmo assim, puto, ninguém acha que suspeito eu estar ali. Ninguém. Ei, sempre que eu sou gesta, nunca sou mandado para fora, bro. É inacreditável, bro. Foda-se. O Morty achou. Eu não achei porque eu não o vi. É por acaso eu vi o Verge. Eu vi o Verge a matar e entrar na venta. Eu vi. Só que foda-se. Estava em cima de ti? Não estavas não. Estava. A cena que eu achei estranho foi porque tu estavas a entrar dentro da elétrica e o Verge a sair. Por isso é que eu pensei mesmo no Verge em matar-me lá direito. Que é que está-me a palpar? Eu não estou. Quando é bom uma pessoa volta. Quando é bom uma pessoa volta. Claro, quando a Almeida disse eu vou tratar de me fazer o que é que era, percebi exatamente qual a Almeida era xerife por isso vocês mandarem xerife vai ficar. Não é bem que a pessoa. Mas ok. Ok, já passou. Agora podes matar comigo. Por favor. O que eu posso é assular. Sim. Caraças, calma. É um gajo muito eficiente. É o PJ que diz que depois não matou as séculas. Pois. O corpo estava... Deu para ver nas câmeras? Quem é que está nas câmeras? Eu. E quem é que matou? Ganda Moraes para brigar pelo raid, mano. Estou tão cedo, amigo. Por que tão cedo, bro? Eu não consegui se caramba. Se alguém não estava comigo na spécific. O depósito? Ao início? Mano, eu... Puto. Só ninguém percebeu o meu rol ainda porque não o quero. Eu percebi. Sim, sim. Olha, eu não sei. Eu não sei qual a... Dino, obrigado. Tens o meu consulto às 16. Está bem, mano. Está bem. Olha, não te esqueça este domingo, eh? Pois é. Sim. Obrigadíssimo, amigo. Obrigado pelo raid. És lindo. Ronaldo! Ah! E não sei quem que matou. Sinceramente não vi nada. Está bem, está bem. Ok. Também é um Osor, obrigado. Mano, eu tenho... Eu nunca fui a esta role. Eu nunca fui a esta role. E não sei o que é que eu tenho muito bem de fazer com isto. Mas tá. Tens que mandar embora alguém, se calhar. Já vi tudo. Quando o Deezer começa a falar assim... A cena é... A cena é... Posso fazer uma pergunta? É que eu nunca fiz isto. Eu sou... Persuor. Eu tenho que... A pessoa tem que ficar aqui a jogar? Ou tem que mandar embora? Eu não estou entendendo. És Persuor ou Prosecutor? É a tanga, mano. É a tanga, é a tanga, é a tanga, é a tanga. Olha lá. Até tens uma cena. Tu és Persuor, certo? Até quando é que era a role do Azor? Do Azor? O Deezer é uma grande avangas. Não tem nada a ver. Olha, a cena é que eu deixei o Deezer... Deixei o Deezer no O2. Eu só posso ser Persuor depois da pessoa que ele é advogado. Ou o Prosecutor morre. Ah! 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 Não, eu deixei o Deezer no O2. Ok? Ah pá, e o Deezer é possível que tenha matado o Azor? É só para... É que ele pode ser Gesser, pá. Não se esqueça o vídeo. Não, mas a cena é que eu deixei o Deezer no O2, meu. É sério. A melhor coisa que ele tem a fazer é matar o Deezer. Tipo, não há de ver. Mas espera aí. Eu não estou a perceber. Qual é que é o problema da... Espera aí, Deezer. Eu vou-te explicar então. Sim. Há duas roles que podem dar direito a Persuor. Tu não podes começar a Persuor. Tu ou és Prosecutor ou Lawyer. E quando o teu cliente morre é capaz de Persuor. Mas é isso. Mas repara. Eu sou Lawyer mas eu não estou a perceber. Se é para eu mandar embora a Persuor, se ela tem que ficar a Persuor. Agora estás a dizer que é um Xaxeiro. Para, este Deezer é um Xaxeiro, meu. Já disse, sabe? É sério. Pode ser Gesser. Cuidado. Não, a cena é... Pode ser Gesser. A cena é que eu deixei por acaso o Deezer dentro do O2. E... Não é que é para assistir. O O2 nada. Não me deixaste dentro do O2. Não deixaste o O2. Não deixaste o O2. Vi, vi, vi. Vai haver a terceira agora já. Quando é que sai a terceira? Não, eu estou na parte de fora. 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 Ai, meu Deus. Mano, eu acho que esta jogada do Deezer é fingir que é Gesser. Que ele é impostor ao Jekyll que é para não ser mandado fora. Isso é alguém que o mate. Sabes, xerr? É fazer a bola. Imaginem. Ele está só fazer Gesser. Pronto, está bem. Porque é impostor e não quer ser mandado fora. Mullet. Completado task sem recorde. Tenho download. Olá amigos. Oh Rui é normal bro. Se não o vês é normal que não percebas nada do que está a passar. É sério que não mataram o Dazer. Mano é o Dazer. Ah e alguém comeu um corpo. O corpo está na zona do fogotão. É sério que não. Eu vou votar numa pessoa. Não tem como. Oh. King. Estava no que? Onde é que estava o clano? Vais comigo na do fogotão? Vais comigo Morty? Eu agora estava contigo. Oh Morty. Oh Morty tu estás com uma visão mano. Não queres que eu jogue diz mano. É que estás só a tirar. Oh Erji estás só a tirar arbitragem. Oh Morty. Para ti são todos impostores. O Morty é Gesser e o Dazer era capaz de ser a... É que eu não sei que visão é que o Morty tem. Mas é que eu não o vi. Estava encostadinho a ti agora. O que? Mas o Morty não estava com a Rita. Eu acho que passei por ele. Mas não estava com a Rita. Oh Morty estás onde? Oh Crystal. O King não estava connosco na spécimen. É isso que eu ia para dizer. O King está morto. O King está morto. Só que ele foi para o lado direito. A sereia é essa. Ok não vi. Desculpa. Ok. O King subiu para cima. Sim. Ele foi para cima e eu fui para o outro lado. Para o esquerdo. Onde é que está o King? Ok pronto. Mas é isso. Eu vi a subir para cima e pensava que... Quem é que entrou agora na descontaminação de cima? É que foi essa pessoa que matou o King? Pois. Exatamente. Tem que ser alguém daí. É assim. Este corte... Evitei o Morty não foi. Olha. O Crystal eu duvido porque o Crystal não foi atrás do King. Portanto devitei a ser o Crystal que ele fazeste aquilo. Não, não, não. É assim. Ah, era né que estava. Vai aí. Agora estava no Nester. Olha. Primeiro. Primeiro. É possível que estavam as câmeras ativas. Sim. Primeiro. O Morty diz que está a entrar nas caldeiras. Eu estou literalmente no corredor para subir para a security. Eu não vejo Morty nenhum. Portanto o Morty tem visão a mais. Não, não. O de segundo. Eu continuo a achar que o Desert está a fazer jogada de Jester. Mas o gajo é impostor. Eu não vou na sala em cima das caldeiras. Entrar para... Para o corredor de... Em cima. Foda-se. Como é que eu te explicaste esta merda? O Desert. Tu já foste lawyer. Então não brincaste comigo. Vá. Eu nunca fui lawyer. É a primeira vez que estou a ser lawyer. Mas quem é que estava lá em cima? Este corpo que eu dei report está por baixo de quem vem do foguetão. O Morty tem mais visão. Eleja esta. Quase certeza. Ou outra coisa qualquer. Entramos agora. Eu estou no meio do corredor para subir para a security. Ah pá. Isto queijo é um xuxo. Eu nem vi ninguém. Não sei como é que eu tenho visão comigo. Mas pronto. Pois. A visão de investidor é o quê? Eu vi. 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 que ter visão é daquele ovo. E eu já sabia que ia ganhar Olha, eu vou-te dizer uma coisa, Crystal Crystal, eu ia-te apanhar de uma maneira, meu, sacana eu nem me lembrei de ir lá a reportar o corpo Porquê? Para comer? Não, 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 deixa-me só... Eu apanhei o Crystal a entrar no vento agora mesmo depois de matar o gajo, que estupidez Ouçam só, o Verge comeu um corcho quase, não estou a gozar um palmo, um palmo do ecrã Imagina, estiquei a distância É o Leg, é o Leg É o Leg, é o Leg Eu não estava, é o Leg É uma sorte, eu ia-te matar-me Oh, Deiser, tu me mataste para dois quilómetros Eu era xerife e ia-te matar-me Fácil Bem, havia os amigos Mas olha, sabe-me uma coisa, eu era mesmo lawyer Estes gajos, um palmo Um palmo do ecrã Ops Ok, vamos lá Ai, é 300 pessoas a jogar na puta do server Isto vai ser a loucura Bem, vamos lá ver se conseguimos fazer RP aqui, malta Espero que sim Espero que consiga fazer RP aqui Vamos lá ver Vamos lá ver Tchau, 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 tchau